Não dá E tem um detalhe também, tá vendo esse buraquinho aqui ó A 29 passa por cima Ó, aqui eu passo por cima, ó Não sei o que é o tanto A 26 ela encaixa o pneu E dá uma pan Lá no canegai dá pra você ver isso Não Aí não tem nem condição Não, botou até fora do comum Olha a chuva que deu aí, gente Meu Deus do céu Foi feio Cabeça da água que passou aí Não levou a ponte Olha Foi onde? Tá tudo tombado Foi ontem, ó Se não o mato já levanta O sol, né Tem foto de tropismo positivo Ele cresce Ele cresce e te dá o sol E a raiz é negativa Você põe a raiz e ela vai pra baixo É geotropismo Nossa Passou vazado Isso vai desligar a cabeça d'água Tá faltando Tá faltando A crime e a laiza Isso dá sumido Tchau, tchau Tá faltando Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau